A Promotoria de Defesa dos Direitos do Consumidor e o GAECO de Londrina apreenderam amostras de leite na CONFEPAR, a Cooperativa Central Agroindustrial Limitada. A operação foi feita na última terça-feira após denúncias de adição de água, formol e ureia no leite cru, que é envasado pela empresa de Londrina. O pedido de busca e apreensão foi autorizado pela 5ª Vara Criminal. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório Central do Estado para análise. A diretoria da CONFEPAR informou que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre o caso.